Ó, presta atenção nessa mágica, vou fazer uma vez só, ó Ó Vem cá, vem cá, vem cá Fala galera, se você quiser Aprender a como faz isso, ó É o desafio que eu não sei o nome Que deve estar aqui no texto, tô aqui Espera rodar a vinheta E você vai saber Clica aqui, ó Se você quer saber como faz isso Vai aparecer um card aqui do meu lado Aqui, ó Clica nele aí que tá te explicando como faz Você vai ver muito fácil You're gone and I gotta stay high all the time To five, to five, all the time E aí